Fala, galera! Eu sou a Moon. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos no Minecraft. Eu, JV, Amanda e o Eric. Vamos para uma batalha de piu-piu e que vença o melhor. Pega na minha mão, senta do meu lado e vamos nessa. Então estamos aqui mais uma vez para a grande batalha, pessoal. Vamos ver quem é o melhor das batalhinhas. Porém, essa batalha não vai ser fácil, porque devemos ir atrás do nosso próprio equipamento. Por nós próprios, ok? Eu já achei o meu. Já achou o seu? Eu também achei o meu por aqui, Joana. Eita, pareula. Eu achei um negócio louco aqui, hein? Eu também achei. Quem achar o quê? Amanda, o R$10. A cabeça da Amanda está valendo R$10? Puxa, aí assim... Não dá nada. É só chamar. Tu está deitado ali, Eric? Por que tu está fazendo deitado aí, Eric? Eric do céu! Vamos morrer! Aqui, você me arrasta, Amanda. Caraca, eu jurei que eu ia conseguir matar ele. É isso. Eu quase tive um. Está vendo eu, Amanda? Eu vi, eu estou vendo. Aqui, eu parei aqui, ó. O que eu, o que eu senti? Ai, eu fiz o seu problema, Rob. Parece que teve um treco, gente. Eu tive um treco. Eu acho que o treco ele teve. O que é isso? Morre! O que é isso, João? Aqui, ó, na direita, abriu. O que é isso? Está feliz, está feliz. Vamos passar, você quer? Morre! Caraca, tudo morre, Eric! Deu um grito forte, Eric. Deu um grito forte aí, gente. Eu traduzi para você. Eu estava assim, Amar, estava assim, ó. Ele não morre, cara. É verdade. Então, assim, eu vou falar uma coisa. Eric, não saia dessa caverna aí que você está, tá? Por quê? Porque o João vai te achar a qualquer momento. Ah, que beleza, né? Porque está na direita dele e tal. E eu sei que você está... Aí eu estou na esquerda do Eric, daí tu me pega também, né? Está não. Aí tu me pega também porque ele está passando a informação errada. Então ele está na esquerda. Mas também tu não fala... Aí. Meu Deus. Aí porque ele viu. Aí! Aí! Aquele cheiro com o Eric de Londres. La Batalhita! Faça o seu comentário sobre quem vocês acham que vai ganhar essa grande batalha. Está gostoso o suco, João? Suco em diário. Quem ganhou foi o João. Onde eu me encontro agora, pessoal? Espera aí que eu não vou ficar muito exposta. Não foi da última vez que eu fiquei um pouco exposta. Vou falar aqui. Minha vida foi para a jossa. Fala para mim. Fala, Amanda. Gente, eu acho que eu tenho que pedir socorro. Por quê? Eu te resgato. Me mande sua localization. Ah, espera. Eu não sei. Não, estou falando sério. Porque eu estou em um lugar presa com um urso. Um urso. Ih, João. Deixava não. Eu achei uma piranha. Uma piranha. Uma piranha. Parei, parei, parei. Corre, corre. Eu tô tomando banho, cara. Eu vim de tomar banho. A piranha, a piranha. Eu pensava. Eu estava tomando banho. Desculpa, eu estava tomando banho. Bom, eu parei de tomar meu banho aqui. Pode nem vai tomar banho em paz, né, cara? O Eric está na pirâmide. Na pirâmide fazendo o que é Eric? Falei Toledo. Falei Toledo. Está fazendo o que na pirâmide, Eric? Eu não estou nem aqui. Agora eu vou te contar. O João pegou a informação de todo mundo. Saiu correndo, né? Me viu tomando banho. Viu o Eric na pirâmide. Ninguém tem privacidade com o João. Aí é complicado. Aí é complicado. Me deixa em paz. E vai cobrar. Eu tô tranquilo. Eu não sei se ele está tranquilo ou não. Oi, gente. Oi, gente. A Amanda tá mal, hein? Tá mal. Lembra de mim? A Amanda tá presa com um urso, hein, pessoal? Quem será a última pessoa a salvar a Amanda? Nossa amada. E vai ser a última pessoa a salvar ela? Quem será a primeira a salvá-la? Aí, parou, 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 parou. Na moral. Eu te perdoei uma vez, brother. Eu te perdoei. Eu te perdoei, eu te perdoei. Tá bom, eu te perdoei. O Eric tá naquela casa lá no fundo. Ele me deixou tomar banho. Então, assim, gente, não tem muito... O Eric tá naquela casa ali, ó. Naquela casa branca no primeiro andar. Gente, eu acho que o urso da Amanda tá ficando com fome, hein? É que eu te vi, tá? Tá me vendo? Ai, achei água boa. Eu acho que o urso da Amanda tá ficando com fome, hein, gente? É que dá mais tiro que eu. Vou paradoriar com ele. Ele dá mais tiro que tu? Ele tá na casa com o primeiro andar ali. Caralho. No segundo andar, né? Ah, de luxo. Segundo andar, segundo andar. Caso de luxo. Ah, eu não sei se é de luxo. Pra você é de luxo? Maninha, Amanda. Cara, ela falou que o urso tava com fome da última vez que eu conversei com ela. Mas é de lixo, né? Foi de arrasto, então? Não, acho que a gente ainda tem que salvar ela de qualquer forma. Mas agora que demos a segunda chance para todos... Meu Deus, eu pensei que era o Eric aqui. Que susto, cara. Ai, eu me magoei agora, né? Demais. Me assustei muito. Ai, eu tô desenvolvendo minhas habilidades de adestramento. Acho que a Amanda tá adestrando o urso ali, ó. O Eric matou a Amanda? Não, mateu o João. Que diabo é isso aqui? O Eric, foi quanto de vida aí? Ih, bastante. Eu tô escutando o urso. Eu errei. Acho que a Amanda tá com essa porta aqui. O quê? O quê? O quê? Eu tô escutando o urso, João. Acho que ela tá aqui. Tá mesmo, tá mesmo. Ela tá aí. Tem que abrir o posto da porta, amor. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Tô girando. Acho combinação, acho combinação, mano. Será? Eu acho que ele não gira. Eu acho que eu tenho que achar a chave em outro canto. Tá queimada a combinação, a combinação, a combinação aqui, ó. Com a combinação, o João, dá pra usar a combinação. Poxa, o João tenta ali. Eu vou tentar achar a chave, porque deve ter uma chave em algum lugar aqui, né? É. Tô procurando você. É, pois é. Então, além de salvar a Amanda, eu tenho que ter cuidado com o monstro que está logo aqui. Será que é a alavanca que o João... Na pirâmide. João, fala com o Eric, então. Ah, tá. No primeiro andado sobrado lá, que hora que tá... Ok, puxei a alavanca. Nada mudou. Deve ter alguma coisa pra abrir a Amanda. Esse é o babado aqui, cara. Pra liberar a Amanda, a Amanda vai nos salvar, eu tenho certeza. Bom, gente, tô procurando aqui onde que tá a passagem pra poder salvar a Amanda. E não acho encanto nenhum e de jeito nenhum, João. Não tem passagem pra salvar a corteada, viu? O que você tá fazendo? É o fim dela. Tá tentando me roubar, João? E... Ô... E... Tá tentando botar um survival aí, cara? Não, não, tá maluco. Tá, alavanca não salvou ela. E a Amanda, a Amun viu o Eric. A Amun viu o Eric? Oxi, o quê? Ele está livre. A Amun viu o Eric? A Amun não viu o Eric. Ele está livre. Você foi livre, só mulher livre? Sim, sim, você. Tô falando você, sim. Está alavanca não aqui agora. É, a outra tá sendo comida por um urso. A Amun não viu o Eric, não viu o Eric. Hum, sei. A Amun não viu o Eric. Mas também o Eric nesse vulcão aí, é brincadeira. Eric, tu tá no vulcão, Eric? Não, não tô. Ficou tão triste, desculpa, Eric. Tu não tá no vulcão, não, Eric? Pô, eu perdi muita vida pra chegar aqui. O cara nem me der duro, né? Eu acho que ela monta na pirâmide. Caraca, o livro aí é brabo, hein, João? Como assim é montar na pirâmide? Tá não? Ai, meu Deus. Eita, mu... Gente, o que aconteceu? O que foi, João? Eu tomei aqui. O que aconteceu aonde, mano? Eu tomei aqui. De quê? Eu tomei da Amanda. Amanda? Mano, eu fui explodido, tá? Ela está livre. Nossa, toda vez que confundo aquilo ali com o Eric. Aquela roupinha ali de fundo? É, eu sempre confundo. Mas é o Eric. Cara... Você está livre? Como assim, cara? Foi sacanagem isso aí, viu? Ai, que isso? Quebrou o mapa. Rapaz, isso aqui é o melhor trabalho pra refazer. Como é que quebrou o mapa, gente? É brincadeira. Não, mas é sério. Ela não fala nada. Ela foi possuída pelo espírito do urso. Gente, eu tomei aqui da onde? Cuidado, viu? Ela tá com bazuca. Ela tá com bazuca. Eu to tomada não sei da onde. Opa. Agora eu sei. Opa. Bum. Ai. É um grito e ela é mutada. Será que ela descobriu que ela tá mutada? Ai, eu tava mutada e eu sou maluca. Ah, Amanda, você é louca, Amanda. Você é louca. É o show louca, louca! Por você! Caramba, foi na minha boca, gente. Caraca, foi. Eu fiquei mal, eu fiquei mal. Eu fiquei mal, eu fiquei mal. Caraca, você é louca, foi você. Se libertou do bagulho do urso, menino. Entrou na minha boca o bagulho. É daí, você enguliu, hein? Bom, estamos aqui para uma terceira bazuca, então. Amanda não está presa para o urso mais uma vez. Terceira bazuca. Terceira bazuca, eu falei? Você me viu, viu? É, eu falei para a terceira bazuca. Caraca, velho. Mas tá trancada de novo aqui. Como é que a Amanda fugiu desse negócio? Segredos. Amizade, amizade, parceria, parceria. Não, amizade não, amizade não. Amizade não, ó. Ela te bazucau, Erick. É, isso mesmo, isso mesmo. Amizade aqui, dando bazuca em mim, tá maluca. É verdade, eu sou mais feliz com você. Bom, então eu acho que eu não vou dizer que o Erick está na pirâmide. Que ele tem uma arma, uma doze assim. Ah, não me diga. E uma metralhadora. Você tem isso, Erick? Então não é para ir para lá, né? Não é para ir para lá. Não é para ir para lá. Isso aí, não venha. A Mara não está chegando nele. E aí, Erick, calma aí, somos amigos, gente, matei! Essa é metralhadora, Erick, não é metralhadora. Tem uma arma no chão, arma no chão, volta. Eu me assustei muito com o Erick, meu. Aí, arruma aí. Eu até pulei no dedo, você viu? A outra aqui. Essa aí subiu nas paredes, Erick. Eu subi aqui, eu tava nas paredes. Ai, não precisa de mais arma não, tá tudo ótimo. Mas será que o João precisa? Ele não precisa, não. Ele tá muito bem equipado, né, João? Cadê a Marinha? Tu tá bem equipado, né, João? Mara, eu tô vivo. Tu já não sei o que tá... O Erick, da onde eu tiro esse negócio todo, hein, Erick? Muita coisa que pegou. A metade eu peguei, a outra metade foi da Amanda. Ele me matou, né? Nossa, mas estão tão próximos, mas tão longe. Eu acho que eu sei onde ele pegou. Não foi aqui, né? Erick! Esse aí... Ah, não. Não chore, não chore. Ele é ali, cara. Ele montou a carinha no buraco. Deu só um piolho na cabeça. Ô, velho, que tristeza. Eu não esperava que o João fizesse comigo, tá? O quê? Erick? Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Tu tá no osso, Erick? Não valeu, não valeu. Não valeu. Qual buraco ele caiu? Ah... Tu quer no buraco do Void, Erick? Nunca, nunca! Adventure. Tenta, tenta voltar aí, tenta voltar aí. Ah, não podia voltar! Tenta voltar aí pro player. Ficou triste com uma notícia dessas. Pou, pou, pei, pei. Mara? Oi, meu amigo. Tudo bem? Oi, amiga! Eeeeeee! Como é que cê tá? Ah, eu tô vendo. Olha o que eu achei! Eeeeeee! Eeeeeee! Eu tô indo embora, meu amigo. Muito bom te encontrar. Tranquilo, tranquilo. Coisa boa, hein? Muito bom te encontrar. Olha a arma que ele tem no teu pé, Erick. Olha ele. A pistolinha. Vou ver, vou ver, vou ver. Como é que ele sabe? Ela já veio. Ah, Mara, só na pistolinha. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, entra aqui. O João já veio daí. Já veio daqui? Vim. Ah, então é isso, né? E aí, Mandeira? Mas eu vou nadar um pouquinho, que eu gosto de nadar, né? Tá bom, peixe boi. Vou esperar de um baú aqui, ó. Tá bom, amor? Ah, tô, tô bem. Por quê? Tá bom? O que que tá acontecendo? Não sei, não faço a menor ideia. Ah, mata, mata, mata. Vou ver, vou ver. Eu vi um homem lindo, belo, gostoso ali na pirâmide. Ih, o que é isso? Quem é esse homem lindo, belo e gostoso? Ih, o que é isso? Olha... Só eu, só eu. Me falaram que é uma pessoa que gosta de cuscuz. Eeeeeee! É, sou eu então, sou eu. Não, mas é lindo, é lindo. Foi gostoso, foi gostoso. Se fosse você, seria muito gostosa. Ah, entendi. Então tá tranquilo. Meu amigo! Meu amigo o quê? Meu amigo o quê? Agora é meu amigo! Agora tem Homem-Aranha, tem Mulher-Aranha na partida. Gostasse? A outra aqui andando no telhado, cara. Ah, mano, sai do telhado? Moça, saia dessa sacada, pelo amor de Deus. Porque você só uma moça bela, livre. Ele pareceu um piolho na minha cabeça, né? Foi triste quando ele pareceu um piolho na minha cabeça. Eu nunca fiz isso, não. Na agorinha, ele tava ali, procurando seus piolhos de novo. Ai, eu tava procurando meus piolhos ali, foi? Tava. Mas cadê vocês aí? Vocês estão jogando também ou eu tô sozinha aqui no mapa? Então, eu tô procurando vocês também. Tá numa situação difícil. Por que a gente tá dando em cima um no outro? Eu não falei nada, você já chegou atirando. Caraca, diálogo aqui, né? Eu acabei de ver, sabe? Eu acabei de ver... Amanda, o urso! Ah, ele me mandou! Você veio pra cima de mim e eu saí correndo. Você teve a chance de recuar. Eu tenho certeza que alguém rouba meus danos. Tenho certeza que algum espírito deve... Olha o urso da Amanda, tá bem aqui, ó. Gostasse? É. Tá tranquilo. Oi, amigo. Não esquece dos nossos treinos, hein? Desenrola, bate... Nesse momento, o João começa a pensar exatamente onde a Amanda está. E ele vai em direção exatamente a ela. E aí, olha lá. Batalha agora, hein? E aí, olha lá. Agora sim, hein? Não é nada. Quando eu vou falar o russo, o João... Pá! Eu vou pegar! Meu irmão, porque eu tenho ruim de mira desse boneco. É brincadeira. Pega o tamanho. Eu não tenho o tamanho. Vixe, mas aí foi... Hum, mas aí escutei o suquinho, ó. Aí escutei o suquinho. Mas aí é porque ele é um menino de sede. Ele tem muita sede. Uhum. Escutei outro suquinho. Escutei outro suquinho. Ah, se ele pode tomar suquinho, eu também posso. Professora, o que disse? Eu também não. Tem que compartilhar com a turma. Ô, João, tá procurando ela? Não, procurando você, Mara. Cadê? Mara? Estou bem aqui. Uhum. Mas assim, você tá procurando ela? Tá bem ali, ó. E aquela... Essa duela. É a duela del Casales. Ai, 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 ai. Errou, errou, errou. Brincadeira, viu? Brincadeira, viu? Brincadeira, viu? Que João jogou aqui. Quanto que tá essa batalha aqui? Ah, três a um pra mim. Eric, você ganhou alguma? Eu não. Você caiu no void, né? Eu ganhei no void. Eu ganhei? Não, também. Caneta eu ganhar agora, cara? A única coisa que eu mandei é o doutor da Dolittle. Só queria dormir cedo hoje, galera. Me deixa em paz. Tá no cenitério, Eric. Pra fazer o quê? Me deixa em paz, pra procurar o teu corpo morto. Já tá fazendo tua cova, Eric? Não, fazendo a tua. Vou te ajudar a cavar! Sai de mim, sai de mim. Vocês estão bem da cabeça. Vou te ajudar a cavar, Eric. Não, eu encontrei a outra aqui também. Ai, meu Deus do céu. Quem é a outra? Ele tá de mim. A outra aqui. A outra. Como assim, a outra? Sai, 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 sai. Na moral, na moral. Se for brother, drop o item. Então tá, então dropa. Olha, ele vai me matar, ele vai me matar. Tá bom, tu foi embora, dropa a mão. Não, mano, não confio em você mais. Cara, eu confiaria. Às vezes vale um voto de confiança. Não vale. É, depende da minha sensação. Não vale a minha vida, não vale a minha vida. O grito que ela vai dar agora vai ser brincadeira. É comigo, é eu. Nossa senhora. A outra, ela me esculachou, cara. É? Daúde veio, daúde veio. Daúde veio. Começa agora no mistério de onde veio, João. Daúde veio, de mim. Ele tava rude, ele tava rude. Eu podia jurar que tinha visto ele. Eu nem vi. Por que eu estou com raspada na minha cabeça? Com o quê? Ela passou raspando aí, filho. Opa. Então te limpeio. A moral estava no cemitério. Ai, ai. Ai, que isso? Que isso? Ele que se liga, hein? Que isso? Ai, eu tava tomando das nuas, cara. Eu tava tomando das nuas, mano. Você deu uma parada ali no meio, eu aproveitei, né? Eu tava atirando na Amanda, aí eu tomava. Eu falei, mas não tá atirando? Loucura, né, mano? Você está louco! Você vai brincar mesmo, maluca? Ganhei a briga. A poção atrás, a poção... Obrigado, velho. Agora! Eu não falei! A vitória seria minha. Caraca, eu fui na boa, fui dar um susto, tá ligado? Aí tipo... Cara, mas é porque você me assustou muito. Não, não, eu te jogo na lava aqui. Não, eu tô ligado que esses tiros aí, os 30 tiros de aviso foi meio mancada, né? É, os 40 tiros pra dar um sustinho foi meio pesado. Não, entendi. Se tivesse dado oi, ó, buh, seria mais legal. Não, mas foi do que deu isso aí, não foi não. Uhum. Amanda, mira pra Aynã, do outro lado do mapa ela tá. Ai, tô vendo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, tá vendo, Amanda? Viu? Cadê? A Amanda batou. Nossa, ela tá com a bazuca. É agora. Como assim ela batou com a bazuca? É agora. Do outro lado, Amanda. Ela vai ter que flanquear ali, ó. Moça, sai da sacada. Boa! Ai! Deu tiro na parede, amor, você me assustou muito. Lá vai, é agora. É agora, é o momento, é o momento. É o momento, é o momento. Ela tá de 12. Ela tá de 12, cuidado. Susto, susto. Ela é muito poderosa esse ser de 12. Susto, susto, susto. Ai! Que susto! Gente, tem isso! Pera aí, pera aí, pera aí! Ai, gente, tô mais assustou. Moça, sai da sacada. Pera aí, pera aí. Oi. Tá de longe, Amanda. Tu vai usar 12 longe. Eu tô esperando. Não, não, não. Não, não, não. Eu parei da tirar, tá ligado? Eu parei. Cara, eu tava igual o ninja indo de um lado para o outro. Tava difícil, Amanda. Entendeu? Eu vou deixando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do seu vídeo. Deixe seu like se você curtiu. Se inscreva no canal se não for inscrito. O canal dos meus amigos tá aqui embaixo na descrição. Um beijo pra todos. Até a próxima. Tchau!